Mega-operação contra estupros, homicídios, roubos e tráfico. Prende mais de 20 pessoas em Alagoas. Algumas outras reportagens falam até em mais de 30 pessoas presas. A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, nesta quarta-feira, dia 19, mais uma mega-operação, dando cumprimento aos mandatos judiciais em diversos bairros da capital e também em algumas cidades do interior do Estado. Os alvos da operação são pessoas envolvidas em crimes de tráfico de drogas, homicídios, estupro de vulnerável, roubo, furto, receptação, associação criminosas, associação a organizações criminosas. Cerca de 80 mandatos de busca e apreensão e de prisão estão sendo cumpridos em Maceió, em diversos municípios. Até o momento dessa reportagem, 21 pessoas foram presas. O secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, inclusive participou da ação, a gente conseguiu identificar ele aqui, ele é esse aqui, conseguimos identificar. Ele também participou aí em loco mesmo na operação, tá? E foi comandada essa operação pelo delegado-geral adjunto Eduardo Mero e contou também com a participação de mais de 240 policiais civis entre delegados, agentes e escrivães. O trabalho ainda está em andamento. Ao ser finalizado, claro, a gente vai receber todo o balanço, com o número de presos e também dos materiais que foram apreendidos. Isso deve estar saindo hoje ainda pela manhã. Vocês estão acompanhando aí algumas das imagens que foram feitas nessas buscas e apreensões. Então, é importante eles, com muito cuidado, verificando aí os materiais para encontrar aí materiais ilícitos. Todos esses materiais são aí recolhidos e analisados aí pela perícia, tá?